E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá, tirar mais uma duvidazinha, funções inorgânicas. Olha aí pessoal, ele traz assim ó, leia as informações contidas na tirinha abaixo, o mago diz, aí ele bota, quero pé de porco com molho de alho, muito bem senhor, quer o cardápio de antiácidos? Vê pessoal, logicamente ele está se referindo aí, comida temperadíssima com azia. Então veja, ele pergunta, e o antiácido? Pessoal, uma substância que pode ser incluída no cardápio de antiácidos aí, ela tem que ter uma propriedade básica, não é verdade? E ele dá para a gente, em alguns sais, uma base e um ácido. Lembrem-se, pelo conceito de Arrhenius, ácido é tudo pessoal, que começa por H. Então, por exemplo, HCl. HCl é um ácido, né? Em solução aquosa, ou seja, na água, o HCl vai, deixa eu diminuir aqui a ponta, o HCl na solução aquosa, ele vai ionizar, que é um fenômeno químico, produzindo H+, ou H3O+, que eu posso escrever, que é o resultado do H+, com a própria água, formando o íon hidrônio, e cloro, o Cl-, o íon cloreto. Isso aqui, pessoal, é o conceito de ácido de Arrhenius. Ácido é toda a substância que, em solução aquosa, libera o íon H+. Então, isso aqui é o ácido clorídrico, que dá aquele grupo dos hidrácidos, ácidos que não têm oxigênio, né? HCl, HBr e HI são os três fortes. O ácido clorídrico, pessoal, é ele que tem no estômago. Exatamente, o ácido clorídrico mesmo, né? O estômago é protegido por um buco, mas ele tem ácido clorídrico, e às vezes, com alguns problemas, você tem aquela sensação de azia. Aí ele pergunta assim, e para tomar o quê? Veja, NaF é um sal. Ele nem começa por H, nem termina por OH. Para ser uma base, segundo Arrhenius, a base tem que terminar em OH. Então, aqui, NaOH em solução aquosa vai dar Na⁺ mais OH⁻. Está certo? Então, isso é hidróxido de sódio. Se a ácida é clarificada pelo H⁺, a base é pelo OH⁻. E o sal? Nem tem H, nem tem OH no início. Pode ter na estrutura, mas não no início. Então, aqui, NaF, que é o floreto de sódio, ele vem de NaOH e de HF. Vem de uma base muito forte e de um ácido moderado. Então, embora tenha características levemente básicas, né? Mas não é um antiácido mesmo, né? Cloreto de cálcio vem do CaOH2, que é uma base o quê? Forte, né? As bases da família 1A são bases fortes. E HCl, que é também um ácido forte. Então, pessoal, esse sal, ele tem característica neutra, né? Porque forte com forte vai neutralizar. Você tem CH₃COOH. Isso aqui é um ácido carboxílico. É o ácido etanoico. Também presente no vinagre. É o chamado ácido acético. Se eu quero um antiácido, eu não vou colocar um ácido, né? Não é lógico. Se eu quero um antiácido, né? E HCN é venenoso, né? Estou rindo aqui porque é um ácido que mata. Que ideia boa, hein? Tomar ácido cianítico, meu Deus do céu, ser usado na câmara de gás. E esse ácido aí, ele é extremamente fraco, extremamente venenoso. Então, a resposta é hidróxido de magnésio, que é uma base fraca. Para neutralizar um ácido do estômago, você toma uma base fraca. Você não vai tomar uma base forte. Vou tomar só da cáustica. Aí você morre, né? Não é uma boa ideia. Então, olha aqui, pessoal. Você tem aqui, então, a reação. HCl do estômago, reagindo com o hidróxido de magnésio, dando quem? Cloreto de magnésio e liberando as duas moleculazinhas de água, fazendo aqui o balanceamento. Essa é a reação de neutralização. Não é legal? Então, resposta letra C. Outra base que também é usada como antiácido, pessoal, é o ALOH3, tá? O hidróxido de alumínio. Hoje em dia, usa-se uma mistura, porque o hidróxido de magnésio, ele é laxante. E o hidróxido de alumínio, ele é constirpante. Então, usa-se uma mistura dos dois para que a pessoa não tenha nem diarreia, nem tenha a tal prisão de vento, né? Para que tenha um equilíbrio. Então, resposta letra C. Gostasse, foi bom, não foi? Até a próxima. Um beijão. Tchau, pessoal.